Tivemos agora a confirmação do ministro Pazuello, do ministro da saúde, para o dia 21 de janeiro, a entrega de vacinas para o Piauí, para o Brasil, para que a gente possa, a partir dali, começar o processo de vacinação. Então, nós vamos agora intensamente trabalhar nesse período de Natal, Ano Novo, com as nossas equipes, início de janeiro, para qualificação, para garantir as condições da distribuição também dos seringas, EPIs, todos os equipamentos necessários. Nós já temos mapeado todos os postos de vacinação e eu acho que é uma boa notícia, porque a ideia é de começar e não parar.